Olá pessoal, eu sou o André Azenha, Recadinhos Básicos, acompanhe nossas redes sociais, no Facebook clique em seguir e depois em ver primeiro, no YouTube se inscreva no canal e ative o sininho, comente, faça sugestões, compartilhe, indique para os amigos, essa ajuda é importante para a gente seguir com o nosso trabalho feito com muito carinho. E nesse vídeo eu falo sobre a trajetória do rei do rock Elvis Presley no cinema, está aqui, camiseta, caráter, vem comigo. As opiniões sobre o rei do rock são distintas, enquanto alguns o veem como um, abre aspas, pobre garoto solista burro com empresário paizão, fecha aspas, segundo o lendário crítico musical Lester Banks, a quem o achasse tão carismático quanto Rodolfo Valentino. Sua morte, em 16 de agosto de 1977, só evidenciou o culto à sua figura, mesmo ele tendo vivido uma fase decadente nos últimos anos de vida. Elvis fez 33 filmes, um recorde para quem a crítica dizia não saber atuar. Seus filmes arrecadaram centenas de milhões de dólares em bilheteria e nem podia ser diferente. Ele é o artista que mais vendeu discos até hoje, com mais de um bilhão de álbuns comercializados. Além de cantar maravilhosamente, tinha o rebolado certo na hora certa e foi o grande responsável pela principal revolução musical e adolescente no século XX. É preciso salientar, no entanto, que não foi o pioneiro do rock. Antes dele, cantores do quilate de Chuck Berry, Little Richard e Fax Domino já faziam o rock muito bem. Para começar, o filme que melhor captura a energia do jovem Elvis, O Prisioneiro do Rock, de 1957, favorito dos fãs, entrega a chamada Trilogia Rebelde dos anos 50, que retrata o cantor como transgressor e incompreendido na linha de juventude transviada, que ele idolatrava. Em O Prisioneiro do Rock, o astro vive um jovem que, após ser enviado à prisão por ter matado acidentalmente um homem, decide cantar atrás das grades. Mas as coisas se agitam quando uma bela caçadora de talentos surge pelo caminho. Destaque para a antológica cena da canção Jailhouse Rock, que foi coreografada pelo próprio Elvis. Reprisada várias vezes na TV ao longo dos anos, acabou virando um dos primeiros videoclipes. Tornou-se tão popular que, em pelo menos duas oportunidades, foi homenageada no cinema. Em The Bulls Brothers, ou Os Irmãos Caras de Pau, de 1980, com John Belushi e Dan Aykroyd, na qual Jailhouse Rock também é executado em uma prisão, e no divertido Cry Baby, de 1990, com Johnny Depp bancando o roqueiro de Topetão, novamente no interior de um presídio. Em 2004, o prisioneiro do rock entrou para o Registro Nacional de Filmes dos Estados Unidos, consolidando sua importância histórica. Entre 1958 e 1960, o roqueiro esteve no exército, período no qual conheceu sua futura esposa Priscila. Quando retornou do serviço militar, substituiu a imagem de Rebelde pela de Bom Moço, passando a executar um repertório mais calmo, canções de inspiração gospel e baladas românticas como Ariel Long Song Tonight e Can't Help Falling In Love. Chama a atenção o famoso Amor a Toda Velocidade, de 1964, em que o ídolo contracena com Anne Margaret e canta a clássica Viva Las Vegas. A imprensa chegou a anunciar que os dois iam casar. De fato, a química do casal quase incendeia a tela e levou o empresário paizão, o coronel Tom Parker, a brigar com o diretor, o experiente George Sidney. Outra curiosidade. Viva Um Pouquinho, Ame Um Pouquinho, de 1968, traz algumas ousadias. A última parceria entre Elvis e o diretor Norman Tauro, responsável por uma dúzia de comédias leves do artista. É o único de seus filmes a realmente lidar com a trilogia sexo, drogas e rock'n'roll e inclui uma trilha diferenciada, com incursão ao rock psicodélico, bossa nova do brasileiro Luiz Bonfá e o single A Little Less Conversation, que na época foi o menos vendido da carreira de Elvis, mas virou um fenômeno e número um em vários países no século XXI. Os filmes de Elvis viraram um gênero próprio, inspirando as produções da Turma da Praia. Eram divertidos, entretanto Elvis concordava com a crítica, que os achava descartáveis. Obrigado, entre aspas, pelo coronel Parker a largar os dramas por comédias musicais, o astro caiu em depressão e nas drogas. Além de uma saúde debilitada, fato evidenciado pelo ganho de peso, houve o estouro dos Beatles. Segundo o próprio John Lennon, o quarteto não teria existido sem Elvis, e os Beatles começaram a lhe roubar o público. Porém, Elvis nunca desapareceu por completo. Após a morte, o cantor continuou nas telas em inúmeras homenagens e documentários, como Elvis, o ídolo imortal, que apresenta, inclusive, cenas de seu funeral. Sua morte paralisou os Estados Unidos. Décadas depois, é como se ele continuasse em plena atividade. O relançamento de seus hits ainda chega ao primeiro lugar de diversas paradas internacionais. Em 2007, Elvis até voltou a aparecer na TV, ao vivo, entre aspas, num dueto do além, na verdade, via retrogravura, com Serime Dion, no programa de maior audiência dos Estados Unidos, American Idol. Elvis Presley morreu, mas jamais saiu de cena. Bom, pessoal, essa foi a nossa retrospectiva da carreira do rei do rock Elvis Presley nas telonas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê um like, comente, dique para os amigos, que assim a gente segue fazendo esse trabalho de registro da Sétima Arte com muito carinho. Abração, valeu!